Você sabe o que é um release? Aqui é a Nathana Lacerda, eu sou assessora de imprensa especializada no mercado de negócios digitais e no vídeo de hoje eu vou te explicar para que serve o tal do release. O release nada mais é do que um texto jornalístico que é enviado para a imprensa. Mas quais as diferenças desse texto para um texto comum? Bom, a primeira diferença é que ele é escrito para um jornalista. Então ele tem que ter uma qualidade técnica e de informação gigantesca e tem que estar no formato jornalístico. Você sabe que a imprensa tem um formato específico de se escrever. Tem o lead, que são as informações mais importantes no começo, pirâmide invertida, informações mais importantes e depois as mais tranquilas, as complementares indo para o final do texto. A gente tem que responder cinco perguntinhas no primeiro parágrafo. O que? Quando? Onde? Por quê? Para quem? Ok? Então esse tipo de técnicas, entre muitas outras, tem que estar presentes em um release que vai para a imprensa. Um outro ponto importante do release é que é o seguinte, ele não é um texto que você manda nunca em primeira pessoa. Então você nunca vai poder dizer assim, é, você vai se beneficiar muito desse meu produto. Ele é nada comercial, nada comercial. O release é um texto que tem que ser escrito de forma indireta. Então você diz, esse produto foi criado para que empresários tenham grandes benefícios como tais, tais e tais. Você nunca vai pôr assim, você num release para um jornalista. Esses são alguns detalhes que fazem a diferença do release para um texto comum. Se você é do mercado digital, nunca mande uma copy para um jornalista, ele vai odiar. E eu vou te explicar por quê. A copy é um texto de vendas, é um texto de marketing persuasivo. E ela tem palavras repetidas, um monte de jargões geralmente, e o jornalista não suporta isso. Você sabe que se eu mando um texto para o cara com duas palavras, três palavras repetidas ali muito perto, ele nem lê, ele deleta. Já é difícil o cara ler release hoje, se você manda com isso para ele, isso é erro. Isso não é linguagem persuasiva para o jornalista. Então, se você está usando alguma plataforma para enviar textos para a imprensa, muito cuidado, nunca mande copies. Aposte no release. E eu tive uma ideia agora. Eu vou deixar um texto no meu blog ensinando como se inscreve em um release. E eu vou deixar o link aqui para você poder acompanhar, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, se você curtiu, dá um like e se inscreve no meu canal do YouTube para ficar sabendo de todo o vídeo novo que eu postar, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.